Olá Aziz e bem-vindos à missão 12 do X-Convert 0. Estamos chegando já no mês de junho em Strangel, isso quer dizer que é época de festas juninas, muitas coisas explosivas estão por vir, vários fogos de artifício, acho que os Belksons são muito fãs de festas juninas. Então nossa missão, na missão 12, é ir para a cidade de Sudenthor, que é uma cidade bem industrial, Belka, onde é chamada o Gate para Belka do Norte, ou seja, o Portal para Belka do Norte, porque a Belka do Sul e a Belka do Norte são divididas pelas montanhas de Valdryk e Sudenthor fica justamente nessas montanhas, então será a passagem para as forças aliadas invadirem a Belka do Norte. Então nossa missão é chegar em Sudenthor e ajudar as forças aliadas a passar por Sudenthor e invadir a Belka do Norte. Então a gente vai transitar por essa área e chegar lá em Sudenthor. Olha só o castelinho aí, que castelinho beleza, castelo de Steer, Steer Castle na Belka. E aqui em frente, vocês veem que tem uns campos, mas já já vai ser só montanha, que são as montanhas de Valdryk, uma barreira natural separando a Belka do Sul e a Belka do Norte. E lá atrás temos o nosso buddy Pixie, bem triste. A razão pela qual o Pixie está triste é que ele não foi noticed by Senpai, Senpai Galmyun. Ele não foi reconhecido pelo Galmyun, não foi notado pelo Galmyun, então isso é triste. Não é bem depressivo, sabemos que depressão é uma coisa séria. É isso que acontece com o Pixie, coitado do Pixie lá, todo triste. Então, eu acho que estou avisando aí que tem uns bombardeiros Belkas com armas nucleares indo para Ústio para detonar, para expandir a festa junina para todos os países vizinhos. Porém, Ústio aparentemente não gosta muito de festas juninas, não sei, eles não têm essa tradição nordestina neles, infelizmente. Então, a gente vai ter que acabar com os bombardeiros Belkas e suas armas nucleares antes de começar as festas juninas. Uma coisa muito massa, né? Desde que seja sempre na casa do outro é beleza, porque fica aquela bagaceira, né? Com os fogos de artifício. A festa junina na sua casa nunca é muito bom, mas na casa dos outros tudo beleza, tudo massa. Então, vamos lá atacar o BM-335, aquele bombardeio Belka, que aparece na missão 1, que eu falei bastante dele, né? Bombardeio Belka dos anos 50, com a fuselagem em dois cilindros, né? Do sino de cima que tem a cabine, do sino de baixo que tem o radar, vocês podem ver por aqui. E ele também tem uma torre para o Gunner, né? Na parte de trás, que é bem perigosa, vocês devem ter cuidado. Com isso, estou dizendo, estou avisando. Então, essa é a ordem que o Pops, nosso velhinho, recebeu no X-Combat, quer dizer, não no X-Combat 5, mas ele contou no X-Combat 5, nessa ordem que ele recebeu, que era jogar bombas nucleares dentro do próprio país, razão pela qual ele desertou. Então, a gente vai ter que acabar com isso. Vocês podem ver no radar que tem alguns, alguns amarelos, alvos amarelos entrando. São, na verdade, outros Belkas rebeldes, que estão tentando invadir o ataque nuclear de Belka contra a própria Belka. O Waywax disse que os amarelos estavam indo para a Ustil, mas, na verdade, não. Eles estão indo para a Belka. Quer dizer, eles já estão na Belka, né? Estão jogando bomba em si mesmo, para ninguém poder passar da linha montanhosa com a radiação. Né? Aí, é aquele meme, né? Ninguém pode tacar bomba nuclear em você, se você tacar bomba nuclear em você primeiro. Bota o dedinho na cabeça, é aquele meme. E aí, a gente vai ter que interferir com essa bagaça aqui. Interessante que esses alvos, os amarelos, eles não atacam você. Eles só vão atacar os bombardeiros, os bombardeiros mesmo. E pronto, tá lá. Destruímos todos os bombardeiros. Não vai ter festa junina, foi cancelada, graças ao Galming 1. Até que... Eita, sobreviveu o carinha ali. Até que acontece, alguém soltou a bomba lá. Sempre tem aquele... Aquele outro pessoal, em festa junina, que solta uma bomba maior que a sua. Aham, olha lá. Brilhando mais do que o sol. Olha o sol. E olha a bomba. Sol. A bomba. Muita energia. Não é aquela bomba que estoura os seus ouvidos. Cultura brasileira representada no Easy Combat. Pra vocês que acham que o Brasil nunca aparece, tá aí. Eu gostei bastante do que fizeram com essa fase, com os efeitos desse meio que tremendo HUD. Que ele fica vibrando e meio que esses efeitos especiais. Eu acho que essa única vez que isso acontece em Esse Combat. Com exceção de algumas missões de Jammer, em que o radar fica meio doidão. Mas é. Vamos acabar com esses aviões amarelos, porque sim. Porque como eles viraram rebeldes, tentando destruir as bombas. Acho que os próprios Belkers não vão querer eles de volta, né. E dá pra ver até que ele tem esses dois indo pro sudeste. Acho que eles estão indo pra Ushu, né. E temos agora o Pixie que deu a louca nele. Que ele deve tá vindo pra trás da gente. Pra tentar abater a gente, né. O Pixie quer ser notado pelo Senpai Galmon. Ele só não tá indo atrás. Olha aí. Mirando agora. Com warning. Ah, ele tá indo embora agora. Né. Pixie, ele acabou de falar com o Wizard 1. Wizard 1, que é membro da ursia. Do exército da... Não do exército não, da aeronautica da ursia. E que convenceu a ele a um plano secreto. Se você já sabe, se você já jogou esse campo antes, você sabe o que é. Mas eu não vou espalhar ainda. Pra quem não sabe. Pra quem quer aprender a história do jogo, né. Tem que levar passo a passo. Ai, tem que pedir reclamando de que a Belka tá doida. De fazer São João em seu próprio território. Não sei o que há de errado com São João. Qual o problema de fazer sete festas de São João no mesmo dia? Temos agora o Pixie saindo da área de combate. Fazendo as coisas lá. Porque nunca foi notado pelo Senpai Galma 1. Aí tá triste. Aí quer ser notado. E o ex... E o ex dizendo só pra gente destruir esses reforços inimigos. E o Pixie some do radar. Como se Galmion se importasse. Galmion não se importa. Galmion só quer o dinheiro no fim do mês. Tudo bem, Pixie. Vai lá. Vai lá pelo seu caminho. Não quer comemorar a festa junina comigo. Não é um bom wingman. Não, 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 não. Então tá aí missão 12. Nosso debriefing. Dizendo que não poder... Não... Awex não pôde identificar se os bombardeiros que a gente tava indo atrás tinham bombas nucleares ou não. Mas tiveram várias detonações nucleares na fronteira. Entre a Belka do Norte e a Belka do Sul. E o Pixie desapareceu. Foi para algum lugar misterioso. E as buscas por ele vão acontecer. Quando... Né... As... As condições nucleares melhorarem, né. Porque fica meio difícil. Procurar uma pessoa depois de uma detonação nuclear. Mas, enfim. Essa foi a missão 12. Da nossa campanha do Ace Combat Zero. Espero que vocês tenham gostado. E vejo vocês lá no próximo vídeo. Falou pessoal!